A qualidade é que o G é muito persistente. Muito focado. Muito focado. É, calma, amigão. Muito modesto. É só missões, brigas, amores e tretas. E meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Queijo com Gabada. Vocês perceberam que o Nicolas está numa energia, né? Hoje o negócio vai ser brabo nesse programa. Eu sou a Ana Zimmermann, Nicolas Torres, meu parceiro, como sempre. E hoje ele veio especialmente elétrico pra combinar com a energia dos nossos participantes. Porque hoje, se segurem, tá? Hoje promete. Segura a peruca, gente. Porque eles vieram, eles são polêmicos. Todos os programas deles são polêmicos. Então a gente resolveu trazer assim, ó, a dupla. Fala, já que os dois são fogueteiros, por que a gente não traz os dois juntos logo, né? A gente chega com o pé na porta, batemos lá no Residencial Verona. Porque hoje é dia dos minos, hoje é dia dos homens, dos machos, cabra-macho. Com a gente, Lucas Cabral e Jean-Luc Amalá. Oi, gente. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Eu tô até com medo do que vai ser o seu programa. Eu também tô. Eu tô um pouco assustada mesmo. Não esperava. Mas foi algo que foi muito pedido, né? Aliás, você, o Luquinhas pediu, né? Você pediu pra vem com o Jean. Que a gente falou, eita. Quem que vai ser a dupla do... Ele também pediu, né? Eu pedi no dia que eu venho aqui, eu pedi. Eu não lembro disso, hein, Luquinhas. Achei que foi o Luquinhas que... Eu quero saber, a gente bateu algum recorde de pergunta? Bateu recorde de... Vocês são muito queridos pelos fãs. Ah, tá bom. Então bateu um recorde de queridômetro. O recorde do coração de vocês. Exato, é. Eu sempre falei que vocês eram os meus preferidos. Valeu, nação, que não é melhor. Gabi? Já começou assim. Ele começa desse jeito. Daqui pra frente é só pra trás. Não, ué, como que segura? Como que segura dois? Foguete não tem re. Foguete não tem re. Foguete não tem re, né? A senhora não se apaga. Contem pra gente como que é os bastidores. Porque os dois são, né, os foguetinhos do elenco. É um capone, não é? Não, meu amor, pode ficar sem. Ele tá muito animado com o... Com o fone novo, gente, que tem aqui. Com o brigadeirinho. É. Não, não dá açúcar pra ele, não. Daqui a pouco o dia que eu... Ah! Comer o microfone, daqui a pouco. Segura ele. Contem pra gente como é os bastidores e como é essa amizade tão falada, comentada sobre. Porque vocês, eu fiquei sabendo que vocês são dois pimentinhas. Ah, na verdade, é que a gente não se gosta muito, sabe? A gente faz isso mais pelo marketing mesmo. Mas a gente já começou... Fala depois. Ah, tá bom. Tá bom, então vamos... É que isso é hoje. A parte política primeiro. Agora vamos contar a parte bonitinha. Sim. Pode falar? Como que a gente começou a ser amigo mesmo? Então. Eu lembro que no início, Lucas, a gente... A gente, tipo assim... Quando a gente chegou lá, a gente não conversava nem que a gente não conversava tanto. É porque ele era mais esprivetado. Eu era... Você era mais... Eu era mais esprivetado de falar. Eu era... Eu falava, falava, falava. É, você fala pouquinho, né? Agora o Lucas. Agora, né? Mudou, mudou muito. Quando você olhava, tipo assim, tava lá todo mundo olhando a cena, mano. Você olhava ele... É. Correu pra lá. Você era espulenta no corredor ali. Eu e o Samuel. Nossa, era ligado no 380. Era? Não é mais assim? Hoje em dia tá mais tranquilo? Cresceu? Amadureceu? Como é que... Amadureceu, né? A SBT ajudou nisso. E eu lembro que essa amizade começou antes do workshop. Tem até no workshop uma foto nossa. Ah, vocês conheceram antes do workshop? Sim, no teste. Ah, nos testes? No teste eu falei pra minha mãe. Cara, aquele cara é legal. Ele tem um narizinho empinado, mas ele é da hora que a gente se vira. Eu já falei isso no podcast. E todo mundo acha que todo mundo que me viu a primeira vez achou que eu tinha narizinho empinado. Eu falei isso? Sério? E quem a gente conhece tem certeza. Eu não sei, velho. Eu não sei o que pensa isso de mim. É nem quando ela quer ir pro... Quem ela falou eu não ouvi. Ainda bem que não. Depois você vê o programa em casa, repete. Aí depois você manda uma DNA pra ela. Mas eu... Laninha, sem graça. Eu lembro que a primeira grande interação que a gente... Eu quero saber o que ela falou agora. O que você falou? Veja nos próximos capítulos. Gente, sabe uma coisa ótima do dia, o Luca? Que tipo, ele é muito curioso. Então se ele não faz alguma coisa, ele fica desesperado. É. Luca, conta como que é... Isso que eu dei uma fofoca dele. Porque é impossível. Dá pra esconder? Dá, dá. Porque ao mesmo tempo que ele é curioso, ele esquece. É, ele esquece também. Eu esqueço, eu tenho certeza disso que você tá falando. Ele vai ao profundo. Só que você não pensa muito como perguntar aquela coisa, entendeu? Então a gente esquiva, aí tá tudo bem. Mas não, você... Você vê que ele tem toda a malemolência pra ter tirada. Eu acho que eu, isso todo mundo acha. Eu sou muito sem noção. Isso é um negócio que você não tem o que falar. Que legal que partiu da sua boca, não da gente. Todos os meus amigos falam, tipo assim, minha mãe fala. E cara, eu sou tipo assim... Eles estão certos. Se eu vejo um negócio... Ó, vou dar um exemplo, tá? Tá o Lucas, fulano e fulano aqui na frente. Tô dando um exemplo, tá? Aí o Lucas tá falando alguma coisa dessa pessoa aqui pro outro. Aí eu chego e percebo, eu... O que que você tá falando dele ali? Eu sou tipo isso. E ele não para, ele vai perguntar, não fala. Não, fala agora. Ah, fala. Você não fala mais comigo. Como que é? Você não tá mais ou o quê? Não fala. Você não fala mais comigo. Você não pula mais na minha bala. Você não pula mais na minha bala. Da onde surgiu isso? Isso é o tempo todo. A psicóloga fica assim, cara... Rosinha, eu tenho uma dó de você às vezes, Rosinha. Eu também. Rosinha acompanha o programa aqui também. A gente descobriu o assunto que o Jesus nunca leva pra terapia. Qual? As fofocas que me escondem. As fofocas que me escondem. Agora assim, falando em fofoca, você falou que tem algumas que você esconde dele. Eu gostaria que você soltasse aqui agora no QG, alguma que ele não saiba. Alguma que ele não saiba? Conta pra gente. Eu sei tudo. É, então, a gente é muito amigo. Já, já. A gente é muito amigo. Eu conto tudo. Não vou falar. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Não, deixa eu... Fala. Pergunta pra ele, Nicholas. O que é, Luca, querido? Tudo bom? Se quiser soltar uma fofoquinha pra gente, assim... Não, eu tava brincando. Eu queria saber... Não, pra ser bem sincero, tipo assim, o Lucas, ele me conta tudo, sabe? Entendi. Eu acho que não tem nada que ele me esconde. Eu acho. Ah, então você esconde algo de mim? Não sei. Eu acho que deve... Mano, mas é que eu não escondo algo dos outros. É que de vez em quando eu esqueço, sabe? Tá. Você vai contar isso que a gente tá falando. Eu queria fazer um adendo. Eu queria voltar no assunto que a gente já saiu, mas eu só queria lembrar da primeira interação que a gente teve forte. A primeira interação que eu e o Lucas a gente teve foi eu enrolando ele com papel higiênico. É, então, tem uma foto até disso. Assim nasce uma linda amizade. Porque eu tava vestido de múmia e ele tava me abraçando, assim. Foi lá que começou, eu acho. Porque antes eu realmente achava ele muito chato. E depois que mudou, é isso. Aí hoje é chato de novo. Não, não acho, eu tenho certeza. É mais comprovado. Bom, tamo no caso de família, não é o QG mais. Exatamente, né? Lavação de roupa suja. É, é uma lavação. E eles são um acontecimento, essa dupla, né? Mas na novela também estamos sendo acontecimentos, não é? Muitos. Acontecimentos na novela. Muitas descobertas. Finalmente tivemos o beijo tão pedido de Lilex. O Cupido conseguiu, o Cupido conseguiu. O que que você achou? Eu te agradeço em nome de todos, o público, de toda a galera. Você tava tão ansioso quanto a galera, porque você é Lilex na veia. Eu sou Lilex na veia, aqui ó. Eu mirei certinho com a flecha e acertei. Finalmente, né? Finalmente. Como que foi gravar a cena? Como que foi os bastidores? De gravar a cena do beijo? É. É que a gente já tinha gravado outra cena do beijo. A gente tinha gravado aquela lá na roda gigante. Ah. Vocês lembram? Muito fofíssima, por sinal. Então, é que essa foi a mais tranquila, porque o que que aconteceu? Cara, a gente gravou essa cena do beijo, aí... É... Beleza, a gente gravou a primeira cena, aí a gente... Viu? Aí, tipo assim, é que a gente ficou com um pouco de vergonha de beijar, tipo assim, na frente de toda a produção, né? É. Eu não fiquei tanta, porque eu sou meio essa noção de que eu não fiquei tanta. Mas você é... Vambora, né? É isso aí. Ah, não, não, não. Eu sou muito boa pra esse tipo de cena. Só que o que acontece, cara? Sério, boa. A gente teve tanta cena que a gente teve que voltar a se beijar. Tanta, 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 tanta... Mas por que você quis? Não, não. Porque mandaram a gente voltar, porque precisavam pegar vários takes, entendeu? É assim, né? Tipo assim, a gente foi perdendo a vergonha ali na hora. Foi só beijando, beijando aqui, um lá, não sei o que. Foi 18 beijos em 7 minutos. Foi tipo isso. E os fãs foram a loucura, né? Foram. Foram a loucura, porque era muito esperado isso. Mas eu tenho uma opinião totalmente impopular. É. Eu sinto um pouco de falta do Alex, um pouco malvado, sabe? Porque eu acho que o Alex, depois que ele começou a namorar com a Lívia, ela deixou o coração dele, tipo assim, muito mole, sabe? Você acha que precisa dar uma endurecida. E eu senti a saudade daquele Alex com ódio no coração. Vocês lembram do Alex? Meu Deus, mas que feio, menino. Não é feio. Você tem saudade de sentir ódio? Não é feio. O amor, o amor é lindo. Você não tem saudade do Alex malvado? Eu tenho um pouco de saudade, sabia? Mas você acha que pode existir um comeback dele? Óbvio que não. Agora ele já está com o menino. Agora... Mas ele era malvado, então, só porque ele não tinha ninguém? Aí arrumou um amor, amor. Ele não tinha uma figura feminina na vida dele por causa da mãe dele. Aí agora Lívia já salvou ele. Mas eu tenho um pouco de saudade desse Alex mais malandroves. Entendi. Safadinho. Mas o que que acontece? Cara, eu vou até estranhar um pouco na televisão. Juro pra você. Porque foi rapidão, né? O negócio é... Eu gravei três horas pra cinco segundos. Exatamente. Porque o beijo, tipo assim, eu posso fazer com as mões aqui? Ou você quer cultivo do Lucas? Você quer cultivo do Lucas? Então, o beijo foi assim, ó. Eu tenho uma história dessa mões aí depois. Mões. O que que aconteceu? O beijo que a gente gravou foi isso aqui, ó. Beijar. Aí dava um selinho. Aí soltava. Cara, na televisão eu até falei, nossa, ficou assim rápido? Porque foi assim, ó. Falei, uau. Só pra falar que rolou, né? Mas bom, já que você falou que você tá com saudade do seu Alex malvado, vamos assistir então uma cena pra ver esse novo Alex. Na verdade, eu ia falar matar a saudade do outro, mas... Pode usar fone? Pode, querido, agora você pode... Agora chegou o meu metrofonezinho. Preparados, preparados? Preparados. Solta aí produção. Ah, era você mesmo que eu tava procurando. Onde você tava? No salão de jogos. Manda. Então, eu tava pensando naquilo que o Ronaro falou no SEC, sobre seguir sonhos, objetivos e tals. Sim. Ele é cara, é um menino muito... Muito ingelo. Quais são os seus sonhos? Meus sonhos. Tá pensativo, né? Não, agora eu só consigo pensar em um, que a minha família faça as paz com a família da Julieta. Não, não esse tipo de sonho. Sonhos pro futuro, tipo assim, o que você gostaria de fazer? Ah, tá. Olha, a minha família não me deixa ter sonhos. Tudo que eu quero, eu não posso. Eles já planejaram isso por mim. Eu tenho que ser amigo de quem eles querem, jogar o que eles querem que eu jogue e quando crescer, herdar os negócios da família. Nossa, alguém tava precisando desabafar, né? Foi, irmão. Bonito o SEC dele. Relaxa. Todo mundo tem seus dias. Mas o que que te fez pensar nisso? A Lívia colocou isso na minha cabeça. Ela tá lá, toda ocupada, tentando ser uma estilista famosa e eu aqui, sem saber o que eu gostaria de fazer. Mas relaxa, cara. Tá cedo demais pra pensar nisso. Nossa, ele tá passando uma crise. E fora que você pode sonhar com uma coisa e quando crescer, acabar querendo ser outra. E tá tudo bem também. Bonito acho que cheguei. Não, não. Chega aí, não dá um. A gente tá falando sobre sonhos. Quais são os seus? Você tem algum? Não dá pra falar agora. O que tanço? Tadinho. O que que deu, né? Deu bom, né? Ó, uma música. Ó, tem um spoiler nessa música, hein? Vai, ó. Isso, 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 isso. Yes! Ganhei! Vamos lá! Vamos lá, Alex. Tem um remolê, gente, né? Eu sei, ganhamos. E por que você me atacou? Eu te ataquei? Eu nem percebi. Ah, Amanda, é claro que você percebeu. Olha, eu já achei que você tava meio estranho. Aí eu pensei, ah, deve ser coisa da minha cabeça. Mas não, no virtual você também tá estranho. E agora eu sei, não é coisa da minha cabeça, não. Eu não quero mais jogar. Por quê? Fala logo, o que que você tem? Lembra quando o Alex perguntou qual era o meu sonho? Lembro. Então, eu... Eu? O meu sonho é ser igual a você. Clima tenso entre os brothers. Essa cena é bem legal, né? Nossa! Como assim? O Nando, ele não tem a presença dos pais, né? Não, pode ir. Porque o Fred é meio crianção, né? Chega a ser até um irmão do Dmitri e do Nando. É mais irmão do que pai deles, né? Aí a Glaucia tem que cuidar de três, mas não cuida nem de nenhum. Porque ela tá preocupada, né? Ai, como eu vou colocar o meu filho ou o Nando ou o Dmitri pra chegar ali e bater com o Romeu. Pra pegar o queridinho do Leandro. Então, o Nando não tem muita influência, né? Então, ele tem o primo mais velho dele. Que o sonho dele, como ele disse, ele ia ser igual ao Romeu. Porque ele gosta do Romeu ser corajoso, essas coisas e tal. O Romeu é a maior inspiração pro Nando, você acha? É, eu acredito sim. Eu achei essa cena bem legal. Bem legal de fazer também. Eu gostei da ideia do Nando. Você comentou um ponto legal. Porque a tua família realmente é da pá virada, assim. Teus pais são dois doidões, né? Aquela relação saudável. O Nando, a gente vê ele muitas vezes ficando super sem graça. Em relação aos pais, ele fica mais ali e tal. Você acha que em algum momento da novela ele vai meio que bater de frente no sentido de dar um chacoalhão nos pais e falar, meu, tipo, acorda e tal. Vocês são pais e não sei o quê. Ele vai acordar pra isso ou ele vai continuar só sem graça na dele? Um spoiler, tá? Vai. Ele vai porque chegou no limite dele. Então, ele vai se revoltar. Ele não vai ser nada, tipo... Talvez seja só com a mãe ou só com o pai. Não sei, não vou, né? Já contava tudo de uma vez. Já tanto spoiler, assim? É, né? Mas vai ter sim. Ele não vai aguentar mais. Vai falar. Eu acho que isso também pode mudar. Quem sabe? Os pais dele, né? Como que eles cuidam dos filhos. Eu achei isso muito legal de gravar também. Essa parte, né? Do finalzinho, assim. Eu achei demais. É sensacional as gravações. E... E... E é isso. E é isso. E é isso. E é uma fase muito bonita que ele tá na novela, né? Oi? É uma fase muito bonita que ele tá na novela, de se descobrir, revelar. É, ele tá mostrando que é um não do mesmo, né? É. Por que que você tá rindo, hein? Nada. Por que que você tá rindo? Já a gente tá querendo falar o vídeo. Eu percebi que vocês são amigos mesmo que ele tava mostrando um monte de vídeo. Dando alça, assim, ó. O que que tem nos bastidores? O que que tem nos bastidores? Não, não. Eu tava... Eu concordo com tudo que ele falou. Acho muito bonitinho também, tipo assim. Essa parte de... De buscar sonhos, né? Eu também... Eu já tenho sonhos. Vocês têm sonhos? Não tenho sonhos. Qual que é o seu sonho? Meu sonho? É. O meu ou do Neandro? O seu. Esquece o Neandro. O seu. Lucas, você é Luquinhas. Esquece o Neandro. Eu quero saber o seu. Eu tenho. A gente nem tá aqui pra falar do Neandro mesmo, né? Esquece o Neandro. É, esquece. Esquece o Neandro. Já falou demais dele. Eu quero saber de você. Se abre ali, ó. O meu sonho? Do mar. É, sabe? Tocar o público. Sabe? Fazer cair uma lágrima. Com as mãos, com os pés? Não, não. Eu quero saber seu sonho. Olhe pra mim. Olhe pra mim. É pra olhar ali ou pra você? Não, pra mim agora. Eu quero que você... Que você... Você me diga... Seu sonho. Seu sonho de vida, assim. Você tem um sonho. Você tem um sonho. É, fala. Você tem um sonho. Você tem um sonho de vida. Eu quero que você fale. É porque... Eu, porra. Decide. Não, eu quero que você pense. Porque, assim, a gente tá falando de sonho, né? Que eu tava falando que eu acho muito bonito essa coisa de buscar sonho. Que ali, em vez, eu tenho um sonho, o Alex não tem um sonho dele. Vamos no banheiro. E agora, eu quero entrar nesse assunto. Eu quero saber qual que é o seu sonho de vida. Não, é. Vamos entrar, então. Já nunca quer entrar nesse assunto. Vamos entrar. Tá bom. Conta pra gente qual que é o seu sonho. Depois você tem que falar seu sonho. Também. Aí, depois eu quero saber de vocês. Então, vai. Olhe pra lá. Olhe pra cá. Na câmera. No olho do povo brasileiro. E fala seu sonho real. Tá. O meu sonho é seguir carreira como ator. Antes, meu sonho era ser jogador de futebol. Mas, agora, eu quero ser ator. Eu amei esse ramo de atuação. Eu gosto muito de atuar. Quero chegar em Hollywood um dia e ganhar o Oscar. Opa. Oh, lindo. É uma verdade. Eu quero estar lá pra aplaudir também. Eu vou levar até cartaz. Eu vou ser o cara que vai entregar o Oscar. Tá bom. Tá bom. Esse é o meu sonho. E o teu sonho, senhora? Olha. Você já falou o seu? Cara, eu sou uma pessoa que... Quem me... Quem acha, olha pra mim, acha que eu sou uma pessoa muito individualista, sabe? Calma. Te tira a mão. Não, não. Eu quero pensar sozinho. Ele tá passando energia boa. Eu quero pensar sozinho. Eu acho que... Eu tenho alguns sonhos, Clara. Eu acho que um sonho meu é poder ir pra fora também, como o Lucas falou, ganhar um Oscar. Eu acho que poder ir pra fora trabalhar, você diz. Você vai ser o Oscar, né? Eu sou. Dourado. Meu sonho... Eu também tenho alguns sonhos. Meu sonho é ganhar um Oscar. Meu sonho é fazer o Batman, os cinemas. Cara, eu tenho muita vontade de fazer o Batman. É um sonho imenso. Você se identifica com o Batman? Ah. E se fosse o Coringa? Eu acho que eu não me identifico com o Batman. Eu acho ele muito, tipo assim... E o Coringa? Pra baixo, mas eu acho que... Cara, eu acho que o... Calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu falar. Eu acho o Batman muito pra baixo. Eu acho que... Acabamos o programa com essa frase que agora com... Eu acho que o papel da minha vida é o Batman, cara. Eu acho que o papel... Você tá repetindo várias vezes. E eu acho que... O Batman é o Batman, porque eu quero ser o Batman. Mas ele é meu pra baixo, cara. E o meu sonho é ser o Batman pra baixo, porque pra cima não dá. E ele é um morcego, então tem que ser pra baixo. Posso terminar? Posso terminar? Meu sonho é fazer o Batman, porque eu me identifico muito... Porque eu acho que ele foi criado pra mim. O Batman. O Batman. Eu acho que um dia eu vou fazer o Batman aí. Entendi. E um outro sonho que eu tenho, cara. É um sonho que é muito fofinho. Acho que até uma parte que eu acho fofinha... Envolve o Batman também? Não. Envolve vida. Envolve as pessoas. Do Batman. Uau. Cara, eu tenho um... Eu vi isso num show de um cara. Me tocou muito, sabe? Então fala, divide com a gente. Ele falou pra gente que... Ele falou pro público, né? Eu fui no show dele. O humorista é que o sonho dele era poder pegar todos os amigos dele hoje, que estavam com ele, e poder assistir o show dele, sabe? E eu acho que um sonho que eu tenho é que... Eu tenho uns amigos lá da escola, tipo assim, que eu considero muito, sabe? E alguns têm um sonho de ser jogador. Cara, eu acho que um dos meus sonhos é poder ver ele jogando assim num time grande. Estilo um Real Madrid. Ah, meu Deus! É um sonho de nove e outros, entendeu? Fofíssimo, fofíssimo. Como você tá fofíssimo? Eu tô fofinho. Eu tô num clima de Valentine's Day. Foi há pouco tempo atrás. Já tava na vibe da capa que tem os namorados. Você reclamou do Alex, mas você tá na mesma vibe, né? Coração derretido. Você tá apaixonadinho já? Conta pra gente. Na vida real? É. Bom, bom. Vamos sair desse assunto. Vamos salvar aqui. É um assunto delicado. Não, não, não. Entramos numa... Não, cara. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Você só tá mais feliz com a vida? Não. Ultimamente, eu tô muito feliz com a vida. Eu tô... Eu tô mais solto agora na vida, sabe? Mais solto? Não. Nossa, mas se soltar mais, aí o caminho sem volta, né? É. Eu não quero... É pra segurar depois, né? É claro. A gente tem aquelas pessoas importantes pra gente. Mas, tipo assim, apaixonado, eu acho que no momento eu não tô, não. Tô muito... Você tá menos emocionado. Exatamente. Você amadureceu e tá mais assim... Amadureceu, não. Amadureceu, mas eu tô muito bem comigo mesmo, sabe? Tô muito bem comigo mesmo. É... Ah, que ótimo. Fofíssimo. Fofíssimo. Gostei desse momento sonho. Muito bom. A gente fez o desejo do Jean aqui. E o seu sonho, Nia? O meu sonho? Mano, eu tenho muitos sonhos na vida. Muito mesmo. Mas eu quero muito, tipo, me formar e poder, tipo, transformar a vida de pessoas. Eu e minha família, a gente sempre teve o sonho de ter uma instituição. Mas depois que a gente descobriu da minha irmã, que pra quem não sabe, eu tenho uma irmã autista e é um assunto que super tá em alta ultimamente. E de saber, tipo, de poder ajudar de alguma forma com estudos e com a ciência. De poder incluir cada vez mais essas pessoas no nosso dia a dia. E mostrar pras pessoas que elas são pessoas totalmente normais. Elas são pessoas como a gente. São pessoas brilhantes e que podem agregar muito na nossa sociedade. Não só elas, eu acho que qualquer pessoa. E eu tenho muito esse sonho de ajudar, de tocar as pessoas de alguma maneira. Seja pela ciência, seja pela arte, seja por qualquer coisa. Acho que se você fazer a diferença na vida de uma pessoa... Já é a marca que você precisa deixar no mundo. E comentem os seus sonhos aqui embaixo com a gente também. Que momento fofinho. Não fui só eu que tive, né? Um momento lindo. Achei lindo. Te amo, Carlinha. E o seu? O que é que estamos falando, né? Ah, eu tenho muitos sonhos. Obrigado. Obrigado. Obrigada, então, Niko. Aquele que acabou participando. Não, meu sonho, cara, sempre foi... Sempre vai ser assim... Levar através da arte, seja apresentando, seja atuando, cantando, dublando, enfim. Tipo, em alguma vertente artística. Um momento de paz, um momento de tranquilidade, de leveza pras pessoas. Tipo, pra que dentro de tanto BO, tanta burocracia chata e tanto problema no mundo e guerra e não sei o que e tal e fome, enfim. Aí entra em vários aspectos. Mas, tipo, levar através da minha arte, da minha palavra, do meu som, das minhas coisas envolvidas no mundo artístico. Pra que as pessoas possam ter um momento ali de... Então, você quer ser um pastor? Que fofinho. Um pastor artístico. Ah, entendi. Não, que não envolve religião. Acho que cada um tem sua religião. Acho que é importante a gente se respeitar, se amar como seres humanos. Mas, independente da religião, das éticas, enfim, dos princípios de cada um. Acho que a arte ultrapassa isso, né? A música tem o poder de, sabe, levar coisas boas pra vida das pessoas. Então, você é muito bom. Pastor, cantor, cineasta. É por aí. É por aí. Que fofo. Talvez sem a parte do pastor. Ele tá fixado, né? Mas, falando nisso, a novela e o personagem de vocês foram personagens, eu acho, que tiveram uma grande evolução na novela. Porque vocês começaram ali, principalmente do lado do torre. Eu não diria que são, tipo, vilões. Mas, assim, são... É uma galera que... Dá pesada. Dá pesada, assim. É uma galera que eu acho que eles aceitam... Aceitavam menos a diversidade e essa coisa do que a galera, né? Do outro lado. O Nando não. Tá? Não, o Nando sempre foi um anjo. Não era mais de boa. O Nando sempre foi um anjo. Mas você não sentiu que houve uma evolução dele? Até na questão, tipo, dos pais e do Romeu e nele mesmo de ser aceitado. Irmão, o que a mudança dos personagens de vocês ensinou pra vocês na vida real? Ah... E quer começar? Bom, o meu personagem deu... O SBT, né? Se deu muita maturidade pra mim, que minha mãe chama de maturidade. E o Nando, eu sinto que ele mudou demais mesmo. Em questão dos pais, do estilo dele que mudou. Isso eu acho muito engraçado. Porque até o capítulo 30, eu acho. Ele usava um pijama de ovo frito. Era muito legal aquele pijama. Era fofíssimo. E mudou o estilo dele junto com... O estilo de pessoa dele. O estilo de vida dele. Ele virou mais corajoso. Ele até se declarou pra Rosalina. Que lindo. Já começou. Começou a ironia. Mas é sério, mudou demais mesmo. É... A interação dele com o Alex, né? Mas também tem essa interação. Não é aquela das melhores, assim? Né? É... O Alex, tipo... Como eu posso dizer? Ele zoava... Não que ele zoa mais. Mas ele zoava muito mais o Nando. E até... Teve uma cena que eu gosto muito de relembrar. Antes que ele falava assim pro Romeu. Eu o Nando perguntava. Ah, eu posso ir junto, né? Encontrar as meninas? Alex falava. Não. Aí o Romeu falava assim. Aí agora o Alex mesmo é capaz de te amar pra ir junto com ele, né? Ah, bonitinhos. Estão cada vez mais próximos na novela. Marrindo. Agora... Eu também, eu também tenho alguma coisa que eu aprendi com vocês que eu aprendi com o personagem, sabe? Eu acho que... Que... Essa coisa de amizade. Eu acho que o Alex, ele sempre foi um cara que deu muito valor às amizades dele, né? Olha, que legal, né? No podcast tem meus momentos engraçados, mas eu tenho meus momentos lúcidos, você tá vendo? Esse é o bom do QG, assim. A gente chora, ri, fala besteira. Então, eu acho que eu aprendi muito essa coisa de amizade. O Alex, você sempre vê ele ali defendendo o Romeu quando ele precisa, defendendo a Rosalina quando ela precisa, ajudando ela quando ela precisa. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com o Alex. Eu acho que essa coisa de evolução... Ah, eu não aprendi muito, não. Com o Alex, não. Eu não vi muita evolução, né? Ele tava indo numa evolução super legal, né? Eu não vi muita evolução. É porque eu não vi muita evolução. Ele tentou, ele tentou. É que eu não... O importante é que você se viu num lugar que não tava no álibi. É que eu acho que... Eu vi uma... É porque o Alex, a evolução dele, não foi uma evolução de maturidade. Porque eu sempre achei o Alex maturo. É que as pessoas confundem. O Alex, ele não evoluiu de maturidade. Ele só começou a namorar, entendeu? Ah, entendi. Ah, mas isso trouxe outra perspectiva pra ele. Trouxe. Trouxe outros olhares, outros positivos, né? Ele só ficou tudo bem. É, não, é melhor a gente cortar essas coisas. Eu achei legal. Ele evoluiu. Ele evoluiu. Ele evoluiu, mas nem tanto. Mas peraí. Posso dar uma pergunta? Não, agora... De novo? Eu quero dar uma pergunta pra ele. Que cara, até agora... Eu quero saber isso de você. Que eu não... Você falou de Rosalina, cara. E eu fico meio perdido. Tipo assim, que eu não sei com quem eu tenho esse chip com o Nando. Só uma mudança. Com quem você chipa o Nando? Eu? É. Eu vou deixar pro pessoal de casa. Eu vou deixar pro pessoal de casa, né? Não, não, não. Tá bom, tá bom. Olha aqui. Olha. Esses dois não dá. Esses dois... Tá. Tira a mão de mim. Eu quero pensar. Fale igual a ele. Eu quero pensar sozinho. Não encostar a mão em mim nunca mais. Eu quero pensar sozinho. Olha, eu chipo o Nando com a Karen. Vocês podem ver. Nossa, do nada. Legal. Do Neida? Ah, ela é uma malvadinha, né? E o Nando também é bem malvadinha, né? E eu chipo com o Alex. Você chipo o quê? Kalex. Kalex. Karen e Alex. A Karen e Alex? Tem nada a ver. Chipo. Mas e Lilex? Não, o chipo e Lilex, mas... Você tá namorando, você não tem que chipar nada. Ah, mas o Alex tá namorando. A pergunta foi pra mim, irmão. Calma aí. O problema é do Alex, mas cara, eu acho muito legal com o Alex. Vai, termina, então que depois eu falo. Muito obrigada. Tá bom. Eu continuo chipando o Lilex, porque eu sou maior que o Pido. E o elevador também, óbvio. Mas eu chipo o Nando com a Sofia. Acho que sim. Verdade. Muito bom. Muito bom. Tipo, tanto acho que o público falar, eu também gostei. Um spoiler. Bom, falando nisso, a gente... Um spoiler. Um spoiler. Um spoiler, obrigado. Não, pera, eu não terminei de dar o meu chip. Qual que é o teu chip? Tá bom. Cara, eu acho que o meu chip, assim, de Alex, eu curto o Lilex, tá? Mas eu acho que daria muito certo com o Alex. Porque eu acho que o Alex, ele teve duas direções, assim, na vida dele. Vamos fingir que esse aqui é a Lívia e esse aqui é o Alex. E a Karen. Claro, eu acho legal a galera, tipo assim, que chipa a Rosa Alex, tem uma galera que chipa a Julieta com o Alex, mas eu levo mais em consideração esses dois. Tá. Que são os dois que você quer. Exatamente. Se o Alex seguisse aqui por esse lado, vamos lá. Aqui, pera, me perdi. Aqui é Lívia? Aqui é Lívia e aqui é a Karen. Não tem Velócio Furioso 7? Que o Brian segue pro lado do Toretto e segue pro outro? Claro. Se o Alex vai pro lado do Toretto, que é o lado da Lívia, é o que aconteceu com o Alex. O Alex, ele fica mais bobinho, fofinho. Ah, você quer que ele volte a ser malvado. Se ele seguisse o lado, ele pegasse o carro do Brian e seguisse o carro da Karen, ele ia continuar malvado. Então, você quer do que é jeito que o Alex seja malvado? Ele ia continuar malvado. Ele quer o retorno do... Ele quer isso. Exatamente. Eu quero que me proporam, sabe? Porque no início da novela... Te proporam que ele ia continuar malvado. Eu achei que ele ia terminar malvado. Eu gosto da malvadeza. Vira e vira malvadeza. Mas isso aí, você é um spoiler? Você pode... Não, não. É um desejo dele, do coração dele. É um desejo. Mas você pode, então, agora, voltar ao seu lado Alex malvado pra responder as perguntas dos fãs que você acha. Fazer me lembrar. Legal. Fazer uma nostalgia no QG. É, uma nostalgia. Que você gosta. Então, a gente deixa você fazer tudo o que você quiser aqui. Então, se é isso que você quer, é isso que você vai ter. Tem que colocar o fone? Não, não. Não precisa colocar o fone. Infelizmente. Chegamos a pergunta dos fãs, galera de casa. Então, já te digo, tá acabando o podcast, né? Não. Tentei ainda, fica tranquilo. Bebe uma água, bebe uma água. O brigadeirinho tem calmante dentro. A gente voltou que a gente ia saber que era você. Ainda bem, ainda bem. Bom, você aí de casa é o momento que vocês mais gostam. Pergunta dos fãs. E não se esqueçam que pra vocês aparecerem aqui no nosso telão, vocês têm que ir lá no Instagram, infância de Romeu e Julieta. A gente sempre deixa uma caixinha falando quem são os próximos convidados. E aí vocês mandam suas curiosidades lá. Lembrando que quanto mais vocês mandarem, mais chance tem de vocês aparecerem aqui no nosso telão. É. Vamos bater recorde o que eles querem. Isso aqui é a preta 009. Defina a amizade de vocês em uma palavra. Vamos, né? Vamos entrar em um acordo, por favor. Você dá ênfase no... Batman. Não, não brincando. Uma palavra... Cara, loucura. Ou improvável. Nossa amizade foi muito improvável. 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 Porque os perfis são diferentes de vocês dois, né? Não, eu acho que... Não, é porque... Foi do nada que começou essa amizade. Do neida, do neida, do neida. Porque assim... Como eu disse, foi lá no workshop, mas... Ele... O Jean, ele tinha um outro estilo. Entendeu? Ele falava muito sobre filmes, tênis. E eu ficava assim... Não gosto dessa conversa, entendeu? Não gosto desse, cara. Mas aí depois que ele... Ele foi... Eu achei um negócio de sinceridade, né? Eu... Eu sabia. Isso é um spoiler. Da vida. Eu fiz o Jean a gostar de futebol. Ele... Não gostava de futebol. Não, não é que ele não gostava. Mas ele não jogava bola. Não gostava. Eu jogava nada. É, nada. Eu jogava nada. Não tinha tanto aquela... Eu era péssimo no futebol. Aí foi assim... Eu tava lá jogando bola. Eu já vejo, entendeu? Tava eu seu melhor jogando bola. E o Jean veio até mim. Tá. Aí começou a jogar bola. Aí depois, no mesmo dia, ele começou a mandar mensagem. Falou sobre os jogadores. Eu falei, esse cara sim, entendeu? Sobre filmes não. Mas sobre futebol sim. Eu nunca vi só filmes. Eu sempre falei de muitas coisas. Eu sempre... É porque... Pô, sincero. Não. Futebol muito não. Mas eu sempre fui um cara... Atualizado. Que eu sempre soube falar de qualquer assunto. Entendi. Você é um cara eclético. Você quer mandar link? Você quer mandar link? Então vai. Fale por mim aqui. É verdade. Não, eu acho que... Então, pra gente não ter um... Pra calmar os ânimos. Galera, povo brasileiro. Ó, faça a pergunta... Faça a minha pergunta pra ele agora. Não, mas sabe qual a pergunta? A gente vai fazer... A gente vai fazer o próximo. Bagarela de casa. Da Sofia Laurindo. Qual foi a maior loucura que vocês já viram ou fizeram juntos? Vamos pensar em todos os locais possíveis que a gente já tava junto. O workshop tem uma loucura. Qual? Não, tem que revelar. A carinha dele... Vou contar. Mano, uma vez a gente... Não, agora eu vou contar. Tem duas lâmpadas que eu quebrei. Obrigada. Você quebrou lâmpadas. Você quebrou lâmpadas do workshop. Porque ele é muito ruim no futebol. Aí foi assim. Não foi, mano. Não foi, mano. Aí tava todo mundo tranquilo, brincando com a bola. Mas o que que aconteceu? Ele chutou a bola... Eu peguei a bola. Desse tamanho. O marmulou da sala. A gente... A gente tava numa sala, jogando na bola. Já começou errado. Aí, todo mundo tava de boa, chutando a bola ali na sala. Fizendo, né? Fiz o golzinho. De boa. Chegou a vez do Jean. O gol era embaixo. O Jean chutou no teto. Aí a lâmpada... A bola bateu na lâmpada e a lâmpada caiu. Na cabeça de alguém? Não. Essa foi a lâmpada que eu quebrei. Agora, minha vez. A gente tava... A lâmpada que eu quebrei. Aí... Desculpa, viu? Então... Eu agora vou falar de você. Tá. Agora, tinha uma... A bola de futebol tava lá e tinha uma lâmpada. Só que era lá no alto, lá no céu. Aí, tinha uma proteção de ferro. Você lembra? Nas lâmpadas? Tipo assim, tinha a lâmpada e... Ai, não tem aqui pra eu dar esse exemplo. Tinha uma proteção de ferro. Exatamente. Não, no estúdio 10. Você pegou a bola, deu um chute pra cima. Pum! Tortou a lâmpada. Você não lembra disso? Não. Você tá metendo louco. Você tá metendo louco. Mas, nossa, isso é uma loucura? Balançou a lâmpada. Você entortou. Entortou. Você quebrou a proteção. Quebrei a lâmpada. O quê? Tá bom, vai, continua. Ele tá metendo. A lâmpada da Rova é da Tayla. Qual que é a pergunta? Radassa, ponto 3. Qual é a pergunta que mais fizeram pra vocês? Você namora a Vivi Lucas? Vai acontecer beijo de Lex. Próxima. Acabou. Acho que foi a mais sucinta que eles responderam. Mas é real isso. É muito doido. É todo mundo na live. Encontra. Ah, pode tirar foto, pode. Vai acontecer beijo de Lex. É só isso. Cara, eu acho que o dia que eu tiver namorando uma menina. Não sei, pode ser daqui mil anos. Sem. Vai estar lá alguém. Espero que não seja sem. Tipo assim, pode passar décadas. E eu tiver namorando uma menina, vai ter que lá no comentário. Você namora a Vivi Lucas? Aliás, quem quiser podcast de Lex tem que comentar aqui embaixo. Comenta muito. Eu quero ver mais um podcast pra falar. Que ele falou que ele só vem se bater recorde. Conte um segredo. Essa próxima aqui é da XI, Isa 02. Conte um segredo sobre o outro. Qual dos 10 mil você tem que descobrir? Qual? Deixa eu ver na minha lista. Esse povo de casa tá polê. Agora é a hora da vingança de vocês, é. Conte um segredo sobre o outro. Minha maior vigarice. Posso contar? Onde? No início da preparação. Ih. O Lucas. Soltou um pum e falou que foi. Tinha um crush. Por duas pessoas. Duas. Duas ainda? Que coração. Esse daí eu não tô sabendo não. A Jolie na preparação e no início das gravações da Bárbara. Ih. Mas aí você viajou legal. Não viajei. Ah, vai. Você vai meter o louco pela quinta vez? Ah, claro. Aí só te rindo nervoso, pá. Não, não. Ele viajou legal agora. Ele viajou legal. Não, falando sério. Sério mesmo. Mano, eu tenho certeza, véi. Ah, ele tem certeza. Ah, você detunziu. Eu achava que era uma certeza. Eu achava que era uma certeza. A gente leva risada sobre isso. Eu lembro que você chegava perto da Bárbara toda sentindo. Mas então, ô Lucas, agora é só a chance de vingança que você pode entregar o dele. Agora você revela dois dele. É, né? Porque um é acho. Não, mas da Jolie era a verdade. Da Jolie era a verdade. Você falou para mim. Você quer mentir? Ah, é meia certeza. Então é meia certeza. É, meia certeza. Mano, eu tenho certeza. Vai, vai, fala. Tá bom. Tá bom. Bom, ele quebrou a perna, né? Aí, ele deu pra ver claramente que ele chegou assim e ia chutar a bola, né? Esse moleque que deu uma dividida com ele. Na verdade, não é que eu quebrei a perna sozinho. Me quebraram, entendeu? Entendi. Mas antes, é uma história muito doida. Como é o segredo? Ele... Pera, cara. Não, calma, calma. Calma que vai ter dois, né? Porque um eu acho que é e o outro não. Então, antes é dois. Mas assim, aí teve uma dividida. Aí, na hora, ele falou, não, tô bem. Não, tô bem. Aí, ele falou que foi a bola que quebrou o pé dele. Mas aí... Não, eu posso subir lá em casa? Não, tem que... O quê? Eu já não tô entendendo mais nada. Mas aí, ele, na hora, ele falou que foi a bola que quebrou o pé dele. Mas depois, ele tava tão maluco com o moleque, que ele chegou a falar que foi o moleque. Mas tem o segredo. Tem vídeo? Qual o segredo? Não, não. Tem a minha, né? O meu vídeo. Ele chegou em mim, em uma noite, e falou que ele pisou na bola mesmo. Não, mas foi... Você foi chutar, pisou na bola, quebrou o pé. Não foi, não foi. Como que eu quebrei o pé? Eu pisei na bola, ele deu na entrada. Porque o que aconteceu? Ele entrou debaixo de mim, só que o que aconteceu? Eu tava carregando a bola. E não tinha muito onde eu colocar o pé, porque a bola tava aqui, ó. Aí, a bola carregou tua vida, você quebrou o pé. Aí, o que aconteceu? Como eu tava caindo, eu botei o pé na bola mesmo. Ali, que virou, pum, quebrou. Então, você pisou na bola. Agora, mais um segredo, né? Mais um outro segredo. Conta. Ele se diz certinho, né? Ele certinho. Mas teve uma parte da história, né? Que ele não contou. De qual das? Né? Que o Jalu Kamawad chegou num momento, né? No elenco, que ele chegou a gostar de três. Três, meninas! Conta, conta, conta. Não, esse é o segredo. Ah, esse é o segredo. Ah, três. Agora, aqui as três, pode falar. Não vou, você quer? Bom, fica aí pra... Eu ia falar que ia ficar pra imaginação dos fãs. Fica pra imaginação dos fãs. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Ah, ele foi fofo. Ele foi fofo. É, né? Ele foi fofo. Arroba, rel... Rel? Isso mesmo. Arroba, rel, underline, Pereira. Diga... Perdão, vai ali. Digam um defeito e uma qualidade que vocês veem no outro. Aham. Cara, posso começar? Pode. Como sempre. Um defeito que eu vejo no Lucas, cara. O Lucas não sabe ouvir. Ouvir. Calma, não. Você sabe ouvir. Não. Eu tô dizendo, tipo assim, mano. O cara não me escuta. Sabe? Eu falo... Porque você dá muitos conselhos. Não, não. Fala, Lucas, faz isso, isso, isso. Alguns são errados. Mano, eu não dou conselho errado. Muitos são errados. Mas, velho, é porque é aquela coisa, mano. Se o atacante não chutar pro gol, não vai ser gol, entendeu? Mas ele pode chutar pro gol e errar também. Então, toma cuidado. Entendeu? Ele não vai tentar fazer três gols ao mesmo tempo, se é que você me interessa. Não, tá bom. Tá bom. O que eu tô querendo te dizer, cara, o Lucas não... É um defeito e uma qualidade, né? É. Fala qualidade. Eu tô te ouvindo, mas fala qualidade. O primeiro é que o defeito é que o Lucas não escuta. Eu dou... Eu falo as coisas pra ele. O cara não me escuta. Igual no Fortnite. A gente joga o jogo junto. O cara ajuda ele certinho. Fala, Lucas, joga assim, assim. Eu sabia que ele ia falar isso. Ele não me escuta. No Fortnite, ele é uma outra pessoa. É muito doido. É mesmo? A gente... Ah, oi. A gente sai da gravação, vamos jogar hoje, vamos, amiguinha. Tá bom. Chega no Fortnite. E aí? Vamos. Tá. Por que você não faz isso? Ele começa a gritar no fone. Mano, eu grito muito jogando. Você é muito doido. Eu sou aquele... Ah, eu tô certo. É assim. É isso. Você é animado. Agora, uma... A qualidade dele. Uma qualidade. Cara, o Lucas é um cara que... Não tem o que falar. Não tem o que falar. Tipo assim, ele não é que... Cara, eu... Ah, eu achei que não tinha qualidade. Não, calma. Ele é um... A qualidade dele é que não tem o que falar. Ele é o cara que... Ele não... Sem vergonha, entendeu? Ele vai chegar aqui... Calma, deixa eu falar. Ele vai chegar aqui... Porque tem gente que vai... Tem uma qualidade? Irmãozinho, posso falar? Eu posso falar? Ele vai chegar... Que é sem vergonha, irmãs. Não é. Que qualidade boa. Não é. Vocês vão entender sem vergonha. Tipo assim, ó. Ele é extrovertido. Ele vai chegar aqui... Aí ele não conhece nem você, nem você. Não vai ficar aqui... Não é que ele é sem vergonha. Ele é extrovertido. É extrovertido. Exatamente. Ele vai chegar... É um cara sem vergonha. Eu só admiro muito dele. Vai falar do que ele gosta. Isso é uma coisa legal dele, entendeu? Agora você, Luquinha. Uma qualidade e um defeito. Um defeito do Jean... É que ele acha que em todos os conselhos dele... Ele está certo, mas não. Entendeu? Ele acha que ele sempre está certo. Eu me acho muito dono da razão. É. A boia. É, eu também admito que eu não escuto o Jean. Porque é difícil. Entendeu? Porque ele sempre acha que ele está certo. Ele pode falar uma coisa absurda. A gente fala... Você está ouvindo o que você está falando? Agora uma qualidade... É uma qualidade. É uma qualidade? Ele não tem. Não, estou brincando. Estou brincando. Uma qualidade é que o Jean é muito persistente. Muito focado. Muito focado. É, calma, amigão. Muito modesto. Nossa, modeste? Muito focado. Não, muito. Um baita ator. Mas é sério. Porque assim... Ele completa as qualidades. Pode falar, pode falar. Eu sou estiloso, vai. Vamos lá, vamos. Ele não jogava futebol no time. Nada. Mas aí, de lá até aqui, ele treinou muito. Ele entrou na escolinha de futebol. Comprou chuteira. Chuteira. Pesquisou sobre futebol. O melhor é que você fala, cara, dele só analisando para ver o que ele vai... É. É, mas... É real, cara. É real. Ele persiste muito nas coisas. Posso dar uma? Parabéns, cara. Obrigado, viu? Humildemente falando, cara, eu me acho uma pessoa que o que acontece? É... Não, obrigado. Humildemente, estou falando. Você não ouviu? Humildemente. Eu sou uma pessoa que... Que eu... Eu não... Eu gosto de fazer tudo que eu faço bem feito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu... Eu também sou assim. Eu não entro para perder nas coisas. Eu... Quando eu... Cara, eu sou muito competitivo. Você aceita o elogio. Vamos para a próxima pergunta? Deixa eu falar, irmãozinho. Ó, na atuação, eu acho que eu me dedico muito. No futebol, eu me dedico. Estou me dedicando muito, muito e muito. É... Qualquer jogo... Qualquer jogo de videogame que eu jogo, cara, eu pego o jogo, eu deixo instalado e fico treinando a noite inteira. No... No... No podcast a gente pensou. No podcast... No... No passo-re-passa, cara. No passo-re-passa, ali não tem o que falar. Ali, me desculpa a todos os outros do elenco, mas o que mais deu a vida ali pelo jogo foi eu. E você ganhou? Concordo. Não. 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 Eu fui o único do elenco que... Não. Eu fui o único do elenco que... Não ganhou. Ela é sagaz. Ela é sagaz. Eu fui o único do elenco que não ganhou. Mas agora pergunta. Agora pergunta quem jogou com mais raça e jogou melhor. Você, com certeza. Você, com certeza. Eu tenho certeza. Eu vou, aliás, puxar aqui o vídeo pra ter certeza. Volta aí, ó. Não, mas ele comemorava com a pergunta. Igual um campeonato, é. É tipo Romário. Quem jogou mais raça e repassa? Lucas ou você? Eu. É. Mas... É com esse clima de... De gana. Guerra. De internação. Nessa vibe... Só, eu vou falar uma coisa. Eu tenho troféu. Você tem o troféu? Eu tenho. Você tá na sua casa? Tá. Mentira. Nessa treta que a gente encerra o troféu de hoje. O quê? Já vai encerrar? Você nem deixou a gente falar do Interclass? Ah, você falou que é um joguinho. É um Interclass. É que o nosso tempo, infelizmente, é curto. Vocês podem voltar, não tem problema. Não, gente, só contar isso aí do Interclass. É isso. Rapidinho. Conta pra gente. Conta pra gente lá. Não. Mas o Juiz. Não, então, ó. O tempo tá estourando, tem que contar, mas tem que ser rápido. Então, eu posso contar? Cara, vai. Conta na semifinal, conta na final. Não, não. Peraí. Precisa ter uma história só. 2X. Cara, foi muito emocionante. Eu tava torcendo todos os dias, desde a fase de grupos até o final. Tá. Então, ele tava lá me apoiando muito. Só que, cara, foi o meu primeiro Interclass que eu joguei. Eu aprendi a jogar bola pra jogar esse Interclass e eu sou muito focado. Cara, eu tô louco pra jogar esse Interclass. Então, as pessoas aqui da escola falam, mano, você vai morrer se não tiver Interclass e ano. Inclusive, um beijo pro Joãozinho, pro Lucas, pro Moretti, pro Pacote, pro Dioguinho, pro Teu. Passa a linha inteira. Passa a linha inteira. Então, junto. Então, cara, jogar o Interclass, mano, foi uma experiência pra mim. Porque, cara, você chega na final, já tava uma chuva. Todo mundo batucando. Aí, eu não sabia. Entrar a banda da escola tocando assim. Eu falei, meu Deus. Cara, é muita pressão. Aí, a Ana pergunta se você fez gol. Não. Não, ele fez um gol de falta, tá? Na final. Mas, cara, foi um dos primeiros dias da minha vida. A sensação é maravilhosa. Mas, o que aconteceu lá depois? A gente ganhou. Ah, foi isso? Não. Ah, era essa a história. Obrigado, viu? Parabéns. E esse foi o podcast de hoje com o Lucas Cabral, com o Ana Zinervan, com o Nicolas. É um belo apresentador, não é mesmo? Eu acho, aliás, que ele já pode pegar o nosso lugar. Eu tava dando gancho pra vocês. Ah, desculpa. A gente não entendeu a sua genialidade. Faltou uma comunicação. Faltou o foco, né? Faltou o foco que ele tem. De caçar a gana. Exato. Bom, meninos, mas muito obrigada mesmo pelo podcast. Vocês são engraçadíssimos. Vocês são maravilhosos. Muito talentosos. A gente ama acompanhar vocês e a gente ama quando vocês vêm aqui. É sempre uma diversão. É sempre muita risada. Vocês dois juntos, imbatíveis. Muito engraçado. Gabi. Como que é o Força Guerreiro lá? Eu falo Gabi. Gabi. Good. É isso. Lindos. E muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por terem topado participar, viu, com a gente. Por ter aguentado a gente. Ele, principalmente. Muito obrigada mesmo. Maravilhoso. Mais e mais sucesso na carreira de vocês. Mais sucesso no final da novela. Obrigado, meu Deus. Tá chegando. Obrigado, pai. Receba. E pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado com esses dois maravilhosos por mais uma terça-feira, mais um QG estar acompanhando a gente. Lembrando que semana que vem tem mais duplas, mais bate-papo, mais risada, mais chororô, mais tudo que vocês possam imaginar do bom e do melhor aqui no QG com Goiabada. Exatamente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da TVZin e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E tem muita coisa legal além do podcast aqui que vocês podem dar uma olhada. Um grande beijo e até o próximo. Valeu, nação. Valeu. Sobre sonhos, brigas, amores e trentas. E aí E aí E aí E aí